Paz, Deus e bondades, tem aqui mais um aula de uma visita maravilhosa. Ouça na comunhão e sinta a presença de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia a Jesus, a nossa dor para o céu. Mas só Deus sabe, é como cada um desse grupo se encontra. Bendito é o nome do Senhor, aleluia a Jesus. Só Deus esquadrinha a nossa alma, só Deus vai conhecer o nosso coração. É bendito é o nome do Senhor, aleluia a Jesus. Deus conhece cada um, aleluia a Jesus. Que está servindo Ele de pura e sincera o coração. Mas nós podemos ter certeza que pela virtude de um hino, que pela virtude de um glória. É que sai lá do fundo do nosso coração, vai entranhando as veias da nossa alma. É podemos ter certeza que ciência não explicaria. Aleluia a Jesus, pudesse ser a maior inteligência da terra. Mas não explicaria o que corre nas nossas veias, o que passa no nosso sangue. Não explicaria o Espírito Santo de Deus que nos envolve. Aleluia a Jesus, podemos dizer que loucura para o homem, sabedoria para Deus. É bendito é o nome do Senhor. Aleluia a Jesus, mas quando o céu abaixa, a virtude envolve a nossa alma. Mas nós podemos ter certeza e dizer que Deus é bom. É bendito é o nome do Senhor. Aleluia a Jesus, e já podemos anunciar. Aleluia a Jesus, que nada nos fez parar. É que nada nos fez pensar de voltar para o mundo. É bendito é o nome do Senhor. Podemos ter certeza. É que se lutamos hoje, podemos sair da nossa casa, do portão para fora. Aleluia a Jesus, eles irão poder pisar na cabeça do nosso adversário. E dizer, bendito é o nome do Senhor. Aleluia a Jesus, não é nada que me para nessa terra. Servo meu Deus pela vida e pela morte. É bendito é o nome do Senhor. É bendito é o nome do Senhor. Aleluia a Jesus, essa mesma comunhão que envolve a nossa alma. Tem comunhão para envolver a sua agora. E poder te anunciar que eu te amo. Que a prova não vai te vencer. A luta não vai te vencer. Aleluia a Jesus, a falta é de esperança. Não vai te vencer. É poder ter certeza que em mínimas palavras, Deus conhece o teu coração. Em mínimas palavras, eu posso gerar algo na tua vida. Para para pensar só um pouquinho. Aleluia a Jesus, o quanto eu te amo. O quanto eu sou bom na tua vida. Já parou para pensar que o que está dentro de você é muito mais forte do que tenta. Aleluia a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Já vejo um arcanjo cercado de fogo com a espada na mão. Aleluia a Jesus, para derrubar alguma coisa. Conheço a tua alma, hoje estou cortando alguma coisa. Porque só eu para esquadrinhar a tua casa. Já estou entrando cômodo por cômodo. Aleluia a Jesus, já posso anunciar. É que o Espírito Santo que vai ganhar na tua casa. Aleluia a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Já vem vindo o anjo com a espada na mão. É para poder te dizer eu te amo. Da minha mão você não sai. Pode o inferno lutar, mas eu te amo. Eu te amo. Da minha mão ninguém te tirará. Que perto suí pode ter certeza. Que na estrada da vida vai ter tropeço. Vai ter tantas coisas, mas se se tiver firme. Agarrado na orla do rei. Enquanto não me abençoar, não vou te soltar. O bichinho de Jacó, Deus não te esqueceu. Cavarto, suquipio, Pedro. Sai da prisão agora. Oh, Ana, se vai cantar o mar do que? Vem de seu nome do Senhor. Da bangatastu, que burte. Suquigata e bambau e catase. Por ti, que tastem, que biôster. Olha o centro de Deus apontado pra tua cabeça. Na cainga, babanga, barto suquivinho. Oh, paulisilas. Em cativo te jogaram. Em cativo te lançaram. Mas hoje vem o quebrano coite, quebrano muralha. Pra ser solta. Salamá, que é Jesus. Que parto suquipio, Daniel. Hoje não vai ser seco pedra. Não vai ser um arpejo. Mas vai ser uma espada de fogo. Que vou colocar na tua mão pra matar o... Ali, meu Jesus, pra matar o adversário da tua alma. Oh, Daniel. Sai da cova agora. Porque já tirei a pedra do teu caminho. Vou jogar na cova aquele que te acusou. Vou jogar na cova aquele que te apontou. Que parto suquipio. Já vejo a linguagem tomando tua boca. Demônio vai ter que cair. Vai ter que saber na sua, na tua cidade. Olha, Jesus. Vou pegar o linguarudo. Vou pegar o fofopeiro. Vai ter que saber que eu te amo. Que parto suquipio. Dierto que bamba cataste vorte. Surrapapapabangatai. Babanga biba-ta. O governador José. Foi vendido pelos irmãos. Aleluia, Jesus. Capardo sui, mãe, te levantei. Te dei o dom de desirnei sonhos. Tem comunhão. É pela glória que tomava José naquele dia. Tem tomagora que a banda passa que vinha. O Jonas se mandei em algum lugar. Não tem o meu nome. Vai ao meu teu aneia. O cisco de abodim pula vivo. Senhor da glória. Aleluia. O Senhor. Rabanga taste que vio. Se camba, na cawega, babanga, paia. Camamos. Que pita suquipicatai. Babanga taste que vorte suquipio. Perto. Rabanga taste que vorte. Andare que vio. Bendito é o nome do Senhor. Rabanga taste que vio. Rabanga taste que vorte. Rabanga taste que vorte. Esquipanga barto suquipio. Akabanga taste suquipi. Anakatai. Kibanga taste que vorte. Aleluia, Jesus Que pior Aleluia, tem comunhão pra ser como Abraão É que mesmo tem o único filho Isaac Aleluia, Jesus O Senhor mandou Ele foi no Calvário Bendito é o nome do Senhor Uma pedra e um monte Aleluia, bendito Não negou Deus Mesmo tendo Aleluia, Jesus Glória ao nome do Senhor Mesmo a mão do seu filho do fundo do coração Que parto, que pinga, tá, que basta Sorte, que pinga, pá Aqueles doze apóstolos Que acompanhavam Jesus naquele dia Que a panga, tá, que pinga, pá Que perdoço, que piaste, que pio Mesmo que a tempestade se levanta Aleluia, Jesus O Mestre pode estar dormindo Aleluia, Jesus Busca, parto Mas se acorda Por piedade da alma de todos Não foi à toa que teu Deus sofreu no madeiro da cruz Para pagar seus pecados Aleluia, Jesus Deus abençoe a todos É que a fé, a comunhão e a esperança Possa estar guardado no coração de cada um Bendito é o nome do Senhor Aleluia, Jesus Deus abençoe a paz de Deus É a mim a todas as vossas saudações Deus abençoe a paz de Deus Amém a todas as vossas saudações Amém a todas as vossas saudações Amém a todas as vossas saudações Amém a todas as vossas saudações